Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Júcia Galancin, sou eu que tô sempre aí nos vídeos da Camaleão, colorindo os cabelos, mas hoje a gente tá aqui pra fazer um formato de vídeo diferente. Uma série para iniciantes, exatamente. Tudo que você precisa saber antes de usar os seus produtos da Camaleão, você vai saber agora nessa série que eu e a Camaleão preparamos com muito carinho pra vocês e eu vou também esclarecer algumas dúvidas. Ou seja, vai ter cor nova, que por sinal é uma cor inédita por aqui, a Guará, de um jeito novo, explicando, falando com vocês aqui ó, olho no olho. Vamos lá então pro vídeo. Preciso começar explicando que cada cabelo é um cabelo. A Guará, qualquer outra cor da Camaleão vai se comportar diferente em tipos de cabelo diferentes. Ou seja, o que eu vou fazer aqui hoje é regra, significa que exatamente o que eu fizer hoje aqui vai ficar no seu cabelo? Muito provavelmente que não, porque nós temos passados capilares diferentes, nós temos químicas no cabelo diferentes, os nossos fios são diferentes. Tudo isso interfere sim na hora de você usar um produto da Camaleão e eu tô aqui pra demonstrar pra vocês a melhor forma de usar os produtos da Camaleão. O segredo é você fazer sempre o teste de mesh, independente de qualquer coisa, e eu vou usar esse, mais vários vídeos que nós vamos fazer aí pra instruir vocês a usar os produtos da melhor maneira possível e assim você vai poder adaptar pro seu jeito, pro seu cabelo, pro que for melhor pra você, ok? Gostaria muito também de dizer que eu não sou nenhuma profissional, assim como vocês, eu comecei já tem aí alguns anos que eu tô nos cabelos coloridos, mas eu comecei do zero também, aprendendo, vendo vídeos e hoje estou aqui juntamente com a Camaleão pra passar todo o meu conhecimento, as minhas experiências e tudo que eu puder fazer pra ajudar vocês a terem um resultado incrível usando os produtinhos da Camaleão. Bom, hoje nós vamos usar a Guará, que é uma cor cereja, já estou aqui no clima porque vermelho, rosa, enfim, essas cores são cores que eu amo e a gente já vai começar o quê? A gente já vai começar chutando a porta porque a gente vai fazer um cabelo meio a meio. Vou mostrar pra vocês como fazer e como fazer da maneira correta. Outra coisa importante que eu preciso falar desde esse primeiro vídeo é sobre o comprimento do meu cabelo. Ah, meu Deus do céu! Eu sei que muitas pessoas aí, né, se preocupam com o tamanho do meu cabelo, enfim, acham que por eu trocar tantas vezes de cor de cabelo e eu fazer inúmeras químicas, eu não faço química nenhuma. Enfim, o meu cabelo é desse tamanho. Então, assim, né, meus queridos, é uma opção minha. Eu decidi ter cabelo curto, então a gente tem que se colocar no lugar do próximo e entender que se a pessoa gosta do cabelo curto, deixa a pessoa com o cabelo curto. Se você vai usar dela do cabelo longo, deixa a pessoa com o cabelo longo também. Se ela quer ficar careca, raspa tudo fora, também não tem problema nenhum, cada um com o seu cabelo. Isso não significa que você não possa ter um cabelo colorido. Todos os cabelos são lindos, todos os cabelos podem ser coloridos, sim, independente do tamanho, independente da forma que for, você pode sim colorir o seu cabelo, ok? Outra coisa, as máscaras pigmentantes da Camaleão não são químicas, então o fato de eu usar ele toda semana, não influencia no tamanho do meu cabelo, ok? Ele é desse tamanho? Tem vídeo no meu IGTV que eu explico esse assunto, que eu falo mais sobre isso. Tá tudo lá no meu perfil, Juscegala, é isso que eu vou deixar aqui na tela, tá na descrição, tá aqui por tudo no IGTV. Acho que vocês já me conhecem bem aqui a minha cara, né? Passado essa parte, vamos logo de cara falar sobre algo super importante, a base do cabelo. E a pergunta mais feita de todos os tempos, tanto no meu perfil quanto aqui no perfil da Camaleão, é precisa descolorir? Sim, precisa descolorir o cabelo para as máscaras pigmentantes colorirem o seu cabelo da forma correta. Ou seja, meu cabelo é virgem, vai pegar? Não, vai ter que descolorir. Então não, não pegue em cabelo virgem e sim, você tem que estar com o cabelo descolorido e ele só vai pegar nas partes descoloridas. Todas as máscaras, os matizadores e os condicionadores coloridos da Camaleão, ok? Então, pelo amor de Deus, não vão misturar água oxigenada aqui nas máscaras achando que vai dar certo, que não vai precisar descolorir, isso não funciona. A base para você ter o resultado que está aqui na embalagem é uma base mais ou menos parecida com essa daqui, que é uma base 10, que é esse loiro claro aqui, aonde a maioria das cores vai pigmentar exatamente como está aqui na embalagem. Por que eu falo a maioria das cores? Por exemplo, o azul, ele precisa de uma atenção especial na hora de você aplicar ele no seu cabelo, porque mesmo que seu cabelo esteja numa base clarinha, porém amarelada, quando o azul bater ali, ao invés de ficar azul, vai ficar verde. Pois é, aula de arte, se lembra? Amarelo com azul, dá verde. Então se sua base estiver muito amarelada, se você vier com azul ali, muito provavelmente que não vai ficar azul, vai ficar verde. Então, por favor, tomem cuidado com isso. Então o ideal é que sua base esteja num tom parecido com esse e se você quer um tom pastel, que são aquelas cores bem clarinhas, azul bebê, rosa bebê, tem que estar nessa cor e até mais claro do que isso. Você precisa diluir a cor e diluir em grande quantidade, então seu cabelo precisa ainda estar mais claro, ok? Tudo certo até agora? Você tem que conhecer o cabelo de vocês, o que que pega, o que que não pega, se dá certo, se não dá certo, que pra você funciona no cabelo seco ou no cabelo úmido, isso é uma coisa muito perguntada também aqui na Camaleão. Precisa estar com o cabelo seco? Precisa estar com o cabelo úmido? A Camaleão e eu recomendamos que você faça o procedimento no cabelo seco, que é como nós vamos fazer hoje, como eu faço a maioria dos meus vídeos, porque em mim dá muito mais certo e aí na grande maioria das opiniões, no cabelo seco a chance de manchar é menor e aí você tem um resultado muito melhor. Mas pode ser que no seu caso específico funcione melhor no cabelo úmido, no cabelo molhado e isso vai de você sempre fazer o teste de mecha e adaptar pra você, somente você vai saber o que é melhor pro seu cabelo. Não é a Camaleão, não sou eu, não é ninguém. Ou você vai um profissional ou então você faz o teste de mecha e vê como o seu cabelo reage. Então agora vamos começar, nunca esqueçam de ler a composição e o modo de uso de todos os produtos da Camaleão, tem no site também. Então gente, informação é o que não falta, ok? Vamos lá então, vamos colorir esse cabelo que eu já não aguento mais. Como eu disse, o ideal é sempre você lavar o seu cabelo com o shampoo arco-íris, que é o shampoo anti-resíduos da Camaleão, pra abrir ainda mais as cutículas do seu cabelo. Eu já fiz isso e já deixei o meu cabelo secar natural, por isso que ele tá assim, eu deixei pra fazer uma chapinha, deixar ele mais bonitinho no final pra mostrar o resultado pra vocês e ele secou natural, tá seco, que é a forma que eu vejo que eu tenha um melhor resultado no meu cabelo. E façam sempre o teste de mecha, ok? Vamos lá então. A nossa ideia nesse vídeo é mostrar pra vocês que dá pra ter duas opções de cores com apenas uma máscara pigmentante e como usar ela pura e diluída. Ou seja, nós teremos aí praticamente um vídeo dois em um pra quem quer usar da forma diluída e obter uma cor mais fluida, mais clara. Presta atenção nessa parte do cabelo aqui. E pra quem quer usar ele puro, exatamente da cor que tá aqui na embalagem, presta atenção nessa parte aqui, que é onde eu vou aplicar puro, ok? Vou dividir agora meu cabelo bem no meio e já volto. Assim como em todo vídeo, eu vou usar aqui as minhas luvas. Pra quem não quer passar por esse transtorno e deixar o banheiro todo azul, todo vermelho, o que você faz é aquele negócio mesmo, você põe a cabeça no tanque. Na pia do banheiro, na pia da lavanderia, se você não quer fazer sujeira, ou com a cabeça lá no chuveiro e dá um jeito, né? No momento do banho tem todo aquele malabarismo ali, né, meus queridos? Então assim, isso não tem muito que eu ajudar vocês, que nessas horas até eu preciso de ajuda. Eu indico muito sempre que vocês comecem tirando as cores mais escuras e deixando as mais claras pro final. Bom, vamos lá então. Vou fazer com vocês aqui o que eu faço sempre nos vídeos. E tem uma musiquinha no fundo. Hoje não vai ter musiquinha, então vai ser aqui na real mesmo, né? Eu coloco aqui, ó, a quantidade que mais ou menos eu imagino que eu vá usar de produto dentro do meu potinho. E sim, eu prefiro usar um potinho do que vir direto com o produto no cabelo, porque assim eu tenho mais controle, né, de pegar o pincel, fazer tudo bem certinho. Eu vou usar o meu pincel, como sempre, e eu tenho um espelho aqui. A partir de agora eu vou olhar pra cá, porque, né, esse não é um vídeo editadinho, esse é um vídeo mais real mesmo pra vocês verem. E eu vou pegando daqui de dentro pouca quantidade pra poder administrar melhor aqui na hora de aplicar no meu cabelo, ok? Então vamos lá, vou começar aqui, ó, fazendo bem a risca central do meu cabelo. E é assim que eu vou seguir por todo o resto dessa parte aqui, que é a parte que nós vamos usar a Guará pura, tá bom? Muito se é perguntado e se é discutido nos comentários é sobre aplicar as máscaras puras. Muitas pessoas sempre acharam que era necessário você diluir pra ter o melhor resultado. Não, gente, você só dilui se você quiser uma cor mais fluida, enfim, vocês vão ver a diferença usando o puro e usando o diluído. Eu vejo muita gente perguntando, ah, mas precisa ser o diluidor da Camaleão? Posso usar um outro creme branco? Nós indicamos fortemente que vocês usem o diluidor da Camaleão. Por quê? Porque você vai ter um melhor resultado usando os produtos da mesma marca. Use o diluidor da Camaleão, porque se você usar outro diluidor, outro creme branco, pode ser que você não tenha um bom resultado. Vou acelerar essa parte do vídeo, passar a Guará pura em toda essa parte aqui. Essa primeira parte aqui, que vai ser a parte escura, onde a Guará foi aplicada pura, já está pronta. E eu vou isolar ela aqui. Agora nós vamos para a parte diluída. Só um minutinho que eu vou lavar as minhas luvas pra começar do zero. Vou lavar também o potinho, o pincel, tudo. Vamos começar tudo de novo. Só um minuto. Voltei e vamos fazer a preparação com o diluidor. Existe uma regra, quantas colheres de diluidor que eu uso. Quantas você achar necessário, porque aí depende da cor que você quer no seu cabelo. Por exemplo, aqui eu tenho um cereja bem escuro. Então desse lado eu quero que dê um destaque, quero que fique uma cor mais clara. O que eu planejo fazer é colocar duas colheres de Guará no potinho e de umas 5 a 10 colheres de diluidor. Ai, mas não é muito pro teu cabelo que é curtinho? Gente, é melhor fazer e sobrar do que faltar. Porque se faltar, talvez você não acerte a mesma cor que você fez antes. Então assim, é melhor que sobra do que falte. Sempre tenha isso em mente. Óbvio que você não vai desperdiçar produto, né? Eu sei que meu cabelo é curto, então eu não vou colocar 50 colheres de diluidor, né? Não tem necessidade disso. Mas vou sim fazer uma quantidade que vai dar pro meu cabelo. Vamos evitar desperdícios, mas é sempre bom a gente fazer a quantidade ideal. Vou colocar aqui colheres de diluidor. Vou colocar 5 pra eu ver se já fica do jeito que eu quero. Vamos misturar. E temos aqui a cor que eu quero e foram 5 colheres de diluidor pra duas de Guará puro. Então assim, essa é a mistura que deu certo aqui pra mim. Se você fizer igual nessa mesma quantidade e vai dar certo no seu cabelo, não sabemos. Nem eu, nem a Camaleão, nem Deus. É só você mesmo que vai saber na hora que você fizer o teste de mexa, tá bom? Essa é uma cor que eu sei que ela vai ficar boa no meu cabelo, porque, obviamente, essa daqui tá bem mais escura. E essa daqui vai ficar um tom mais claro. Uma opção do Guará que vai mais pro rosado, um cereja rosado, um salmão, não sei, uma cor que já estou levemente apaixonada. Ai, meu Deus. Vou tirar aqui agora o meu rabinho, que já estou aqui o quê? Humilhada, né? E vamos aplicar essa cor diluída deste lado. Assim como eu fiz do outro lado, eu vou começar aqui pelo contorno. E agora, o que a gente vai fazer? É só aplicar tudo desse lado aqui, cuidando, obviamente, pra não misturar pro lado de lá, né? Como vocês podem ver, esse lado aqui já tá bem isolado, então a gente só vai aplicar nessa parte aqui, tá? Feito isso, agora eu vou isolar essa parte, igual eu fiz com a outra, e vou esperar mais ou menos aí uns 40, de 30 a 40 minutos, que é o tempo ideal pra pigmentar. O máximo que tem pra pigmentar. Mas basicamente, o que eu vou fazer lá dentro do box é começar pela cor escura, com o pente assim eu vou tirando, tirando até tirar bem, depois eu venho pra cor clara até tirar bem. E pronto, apenas com água corrente já é o suficiente. Por quê? Nós usamos o shampoo anti-resíduos pra abrir as cutículas do cabelo. Logo em seguida, a gente veio com a máscara pigmentante, que é super hidratante, e o diluidor, que também é super hidratante. Então, o seu cabelo fechou as cutículas com a cor ali dentro. Então, não tem necessidade nenhuma de você passar condicionador, passar creme, passar nada. Só simplesmente a água corrente, lavar. Eu vou esperar aqui 30 minutinhos, vou lá no banheiro fazer todo esse rolê, e eu volto com a toalha aqui, pra pontuar mais algumas coisinhas, conversar com vocês, e obviamente, dar o resultado, que eu sei que vocês já estão ansiosos. Agora eu vou sair de lá daqui pra fazer minha transição, porque eu não me aguento. Não me aguento, não vai ser o meu vídeo se não tiver a minha transição com o chuveirinho aparecendo. Então, lidem com isso. Voltei, lavei lá no banheiro, ficou mais ou menos aí uns 30, 35 minutos agindo no meu cabelo, lavei com água corrente normal, daquele jeitinho que eu falei pra vocês. E agora, nós vamos ver em tempo real aqui, porque eu só botei a toalha no cabelo e vim. Meu Deus. Jesus, ó, é assim que fica de primeira. Logo que eu tiro a toalha, é essa a primeira impressão que eu tenho. E eu vejo que aqui, obviamente, ficou bem mais claro e aqui ficou bem mais escuro. E sim, esse é o momento pra vocês tirarem o print pra rir da minha cara. Fiquem à vontade. Agora eu vou pentear normal, secar, modelar, fazer tudo isso aí que vocês já sabem, que eu já mostrei em todos os outros vídeos. E eu volto pra mostrar o cabelo seco no resultado final, tá? Pera aí. E temos aqui o resultado, enfim, da guará pura e da guará diluída. Ela foi pra um tom de rosê super bonito, ó. Vocês conseguem ver? Essas partes aqui, ó, é por causa da luz, tá gente? Não preciso nem explicar, vocês estão vendo, né? Ó, ficou assim a parte diluída. E a parte que não foi diluída ficou simplesmente maravilhosa, né gente? Pelo amor de Deus. Eu até pensei em enrolar o cabelo, mas aí eu achei que vocês não iam ver o resultado da maneira que ele realmente tá, então eu resolvi deixar ele assim mais... Só dei uma secada, uma ajeitadinha bem de leve, pra não interferir no resultado. Já que muita gente sempre reclama sobre isso, né? No final dos vídeos. Então, tá aqui um cabelo mais naturalzinho. Então, foi isso. Acho que eu consegui esclarecer todas as dúvidas que vocês tinham a respeito aí do procedimento e de tudo que é feito nos vídeos que a gente solta aí da Camaleão. Essa vai ser uma série de vídeos onde a gente vai trocar muita ideia aqui nos comentários também, inclusive. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, o que mais vocês querem ver, quais assuntos vocês querem ver aqui, eu e a Camaleão vamos providenciar um conteúdo com muita qualidade, com muito carinho pra vocês. Então, comentem muito sobre o que vocês querem ver, quais as dúvidas de vocês a respeito do quê. É isso, espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo e até a próxima. Tchau!